Fala, Datena, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes ligados aqui no Manhã Madeirante. Vamos falar hoje de um problema que afeta muitos paulistanos aqui na capital paulista. A cidade de São Paulo registra em média, Datena, 35 casos de furtos de fios e cabos de cobre, isso por dia. Foram 6.369 ocorrências no primeiro semestre deste ano. E na maioria dos furtos, a iluminação pública da capital é afetada. A Ponte Saiada completa hoje duas semanas às escuras. Além das lâmpadas, os criminosos também roubaram mais de 120 metros de cabo de cobre. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a região da Sé, no centro da capital, concentra o maior número de casos. Em seguida, os bairros da Lapa, Penha e Capela do Socorro. E não é só a iluminação pública que é afetada, o trânsito da cidade de São Paulo também é muito prejudicado por esse crime. São 17 semáforos danificados por dia por causa do furto de fios e cabos de cobre. E a Zona Leste lidera essas ocorrências. O cruzamento da Avenida Jacopêssego com a Rua Montanha, em Taquera, é o que mais sofre com esse vandalismo, segundo dados da CET. E esses furtos já exigiram a reinstalação de 266 quilômetros de afiação semofórica só neste ano. Isso equivale a ter na quase a distância entre a capital paulista e Araraquara, o município do interior aqui do estado de São Paulo. E para investigar esse crime, entender quem são os receptadores, quem está por trás disso, uma comissão na Câmara dos Vereadores está investigando tudo isso. É a CPI dos furtos de fios e cabos de cobre. E o objetivo é exatamente esse, entender quem está por trás disso. Os vereadores acreditam que o crime organizado é responsável por isso e está lucrando muito com esse tipo de crime. Segundo o presidente da comissão, o vereador Aurélio Nomura, a conversa com ele, ele disse que a ideia é dificultar a abertura desses ferros velhos, que são os receptores. Hoje é possível qualquer pessoa abrir um ferro velho sem nenhuma autorização do poder público. Então a ideia dessa CPI, da Atena, é construir uma legislação que coíbe esse tipo de crime. E também os parlamentares precisam ali, dependem de uma criação de uma lei que obrigue a comprovação da origem do crime. Esse modus operandi, segundo os vereadores, sempre é o mesmo. Então quem são os responsáveis? Geralmente usuários de moradores de ruas que são os responsáveis por furtar esses fios. Depois eles queimam em pequenas fogueiras para fazer ali a descaracterização desse fio, para depois comercializar. E quem está por trás disso, segundo os vereadores, é o crime organizado. Então a CPI pretende montar um projeto de lei, de autoria da comissão, justamente para criar uma legislação mais forte para imibir esse tipo de crime aqui na cidade de São Paulo, que é muito recorrente e que afeta a vida dos paulistanos. Última informação, a CPI foi prorrogada em até 120 dias. Então a Câmara Municipal de São Paulo de olho nesse problema aqui da Tena. Obrigado, Maju. Ótimo dia. Desde que inventaram o cobre e o fio do cobre, tem quadrilha que rouba cobre aqui em São Paulo e no Brasil. Bom dia.